Oitenta foi com o gol do Nunes Oitenta e dois do Zico foi o passo Oitenta e três o menino goleou Oitenta e sete Copa União Noventa e dois de falta foi o Júnior Dois mil e nove o Maracas votou Em pé do Pet Angelim Dizendo jogar nem preciso Com os Coringa e Mister Chegamos em outro patamar Dois mil e vinte no Morumbi ficou memora Três Copas do Brasil tem a nação Oito conquistas do Brasileirão Lembrar você sou campeão mundial Três Copas do Brasil tem a nação Oito conquistas do Brasileirão Lembrar você sou campeão mundial Oitenta foi com o gol do Nunes Oitenta e dois do Zico foi o passo Oitenta e três o menino goleou Oitenta e sete Copa União Noventa e dois de falta foi o Júnior Dois mil e nove o Maracas votou Em pé do Pet Angelim Dizendo jogar nem preciso Com os Coringa e Mister Chegamos em outro patamar Dois mil e vinte no Morumbi ficou memora Quatro Copas do Brasil tem a nação Oito conquistas do Brasileirão Lembrar você sou campeão mundial Quatro Copas do Brasil tem a nação Oito conquistas do Brasileirão Lembrar você sou campeão mundial Conheça uma forma de aprender a fazer uma maquiagem perfeita Com o link na descrição Meu melhor feedback é a sua inscrição É o seu like Então deixa um like E se inscreve para ajudar Este nosso canal pequeno A crescer junto com vocês E se inscreve para ajudar